O Spellcheck de Papiamento está grátis para tu rende para instalar na Firefox. E por esse uso de gente, a casa de todo o serviço online, de maneira medio-não social e comenta-não de e-mail online. O Spellcheck de Papiamento está simples, liger e fácil para instalar para tu rende. Três passos de botaclar. Passo 1. Right-click em uma palavra com o script e corra abaixo como correcção. Escoe a opção Languages at Dictionary. Passo 2. Busca de uma ventana nova via de e-balk de um rookie na mandeira para Papiamento. Pode mirar duas opções, Papiamento e Papiamento. Escoe e clique em Add to Firefox. Passo 3. Clique na quadro abaixo da mão abaixo, embaixo Install e depois clique em Restart Now. O Spellcheck de Papiamento está claro para o uso de gente.